Cidadãos da cidade do Porto, agradeço a todos os que quiseram honrar-nos com a sua presença, confirmando o carinho e a consideração que manifestam à Marinha e aos marinheiros portugueses. Permitam-me cumprimentar de forma muito especial as associações de ex-militares que celebram connosco este dia festivo, marinheiros que serviram e honraram na Marinha a nossa pátria. A vossa presença constitui um ato de louvor à memória e homenagem aos camaradas que já não estão entre nós. Honramos o seu exemplo e legado que todos os dias nos inspira. Militares, militarizados e civis da Marinha, todos aqueles que servem na Marinha e na Autoridade Marítima Nacional, o cerne das organizações militares é o seu elemento humano. As mulheres e os homens que servem na instituição, militares, militarizados ou civis. Sei do valor, do suor que todos os dias deixam a bordo dos navios e das nossas unidades em terra. Das lágrimas que escondem quando deixam os vossos filhos no cais, da solidão quando no mar estão impedidos de telefonar para as vossas famílias e amigos e de verem o crescimento dos vossos filhos só quando regressam a casa. É por isso que hoje, pela primeira vez, está na parada um poltão de militares da Marinha, embarcados que mais navegaram e mais tempo estiveram longe das suas famílias. Quisemos, desta forma, destacar e valorizar a disponibilidade e o esforço de todos vós. Muito obrigado. Os valores... Os valores são alicerces as organizações que perduram no tempo. A Marinha, se não for suportada em valores intemporais e numa ética adequada, não poderá cumprir a sua missão. Peço-vos que se mantenham focados no nosso objetivo, de servir Portugal nu e através do mar. Os portugueses esperam e exigem isso de todos nós. Quero, por isso, reafirmar perante vós o meu orgulho nos homens e nas mulheres que servem na Marinha, que tantas vezes, perante dificuldades, percorrem, ainda assim, a milha extra. Só em 2022, os nossos estaveus estiveram 4.867 dias empenhados em missão. Valor verdadeiramente excepcional como a Marinha da nossa dimensão. No entanto, num país cheio de necessidades, é muitas vezes difícil encontrar forma de assegurar o justo equilíbrio entre o esforço, a disponibilidade, as competências que a Marinha e a sua atuação no mar exigem, quando contrabalançadas pelas respectivas retribuições. Este equilíbrio entre direitos e deveres deve merecer toda a atenção, principalmente em momentos como hoje de elevada tensão internacional. Camaradas aqui formados, estamos a mudar a Marinha e vocês são os atores principais nesta nova realidade. É uma nova Marinha para o desafio de Portugal, ocupar, explorar e garantir o uso do mar aos portugueses. Este desígnio é para mim o meu verdadeiro norte e tudo faremos para que Portugal se cumpra no mar. Está em curso uma renovação estrutural, operacional e genética. São inúmeras as alterações que foram, estão e serão implementadas. Na área genética serão assinados contratos que vão permitir a renovação da esquadra por novos meios e, de alguma forma, renovaremos também estruturalmente para nos tornarmos verdadeiros instrumentos do Estado no mar para o século XXI. São quatro novas classes de navios que vão surgir. A plataforma multifunção do PRR, os navios-patrulha-costeiros, os navios-patrulhas-oceânicos da terceira geração e os navios-reabastecedores. Não posso deixar de agradecer a sua Excelência à Ministra da Defesa Nacional, o incondicional apoio, desde o primeiro dia, nesta transformação, já refletida na proposta da própria LPM e no esforço de encontrar soluções que nos permitam materializar os nossos planos. Na área estrutural, estamos a mudar todos os sistemas de manutenção, reforçando as capacidades internas da Marinha, assim como na componente de aquisições e controle financeiro, aplicando as poupanças na área do investimento e das operações. Na componente operacional, estamos apostados na defesa do Triângulo Estratégico Português, contra todo o tipo de ameaças, as mais perigosas, os submarinos, mas também as atividades mais disruptivas em tempo de paz, como o narcotráfico, a pirateria, os ilícitos de pesca, a apropriação de recursos, assim como o combate à poluição marítima. Na nossa perspectiva, o futuro das forças de desembarque, tipicamente os fuzileiros, serão forças com capacidade de fazer raids anfíbios em profundidade e para garantir o apoio da Esquadra numa guerra de atrição, se necessário, a partir do litoral. É neste sentido que estamos a treinar novos conceitos e doutrinas, procedimentos para adaptar a força de fuzileiros ao conceito de raids rápidos e fulminantes, que adaptamos em inglês para light and fast. Na componente operacional, estamos apostados na defesa do Triângulo Estratégico Português, mais uma vez, contra todas as ameaças. Na nossa perspectiva, o futuro das forças de desembarque, que já foi referido, passa por trazer do mar para a terra um conceito de guerrilha, que nós já fomos excelentes na Guerra da África. Também estamos fortemente empenhados na formação digital dos nossos militares e na flexibilização da formação, tornando-a mais adequada às necessidades e às novas tecnologias disruptivas. Queremos, desta forma, contribuir para a criação de verdadeiros guerreiros digitais e de uma geração fortemente tecnológica. Através da construção de mais oportunidades de formação e experiências, que só se pode adquirir nas Forças Armadas, em particular na Marinha, contamos a trair mais gente para servir Portugal no mar. Na área do pessoal, releva ainda, entre outros, o particular empenho nos trabalhos conducentes à flexibilização das carreiras militares para superar os desafios existentes no recrutamento e retenção, a harmonização na Marinha do sistema de avaliação do mérito dos militares das Forças Armadas, a revisão do regulamento uniforme dos militares da Marinha e ao estudo de soluções de carreira para o pessoal militarizado da Marinha. Estes são alguns exemplos do processo transformacional em curso que visam, na sua essência, atingir a desejável eficácia e eficiência e encontrar o equilíbrio necessário entre os recursos disponíveis e as necessidades. Pretendemos, assim, criar uma nova Marinha, mais preparada para o futuro, que se avizinha pela tecnologia que incorpora, pela robotização das ações que permitem uma atuação muito mais abrangente e distante e multidisciplinar do mar e do mar para a terra. Minhas senhoras e meus senhores, os espaços marítimos, sob jurisdição e ou soberania nacional, representam simultaneamente uma oportunidade, mas também uma ameaça, num mundo sedente de recursos e fortemente competitivo. É por isso imprescindível que Portugal possua uma Marinha abrangente, significativa e útil para cumprir a submissão de servir Portugal no mar e através do mar. E a Marinha está a responder a esse desafio com uma atuação militar e não militar no respeito dos quadros legais aplicáveis a partir de um núcleo comum altamente sinérgico consubstanciado no modelo de duplo uso. Somos, assim, uma Marinha inteira, neste modelo de duplo uso de que faz parte o nosso suédo. Só nós possuímos uma verdadeira capacidade para estas tarefas que realizamos há centenas de anos. Em 2023, em resultado das operações realizadas no Algarve, no combate ao narcotráfico e outras atividades ilícitas, conduzidas pela Polícia Marítima com o apoio da Marinha e da Força Aérea, foram apreendidas cerca de 24 toneladas de AX, 19 embarcações e detidas 50 pessoas. Este é mais um sucesso de uma Marinha abrangente. Por isso, reafirmo, o duplo uso é a cultura visceral da Marinha. Faz parte de nós, desde sempre. Não posso deixar de saudar, de forma calorosa, hoje, os nossos, da Marinha e da Autoridade Marítima Nacional, que no mar e noutros teatros de operações, servem, neste momento, os interesses de Portugal, no estrangeiro e no dispositivo nacional. Senhora Ministra da Defesa Nacional, quero partilhar consigo e com a população portuguesa que nós, na Marinha, servimos de forma convicta e totalmente dedicada às nossas missões. Temos orgulho de sermos militares portugueses, temos orgulho de servir na Marinha de Guerra e na Autoridade Marítima e que seremos e somos sempre leais à nossa pátria, pátria essa que nos contempla, como está escrito nas nossas rodas de leme. Camaradas que servem Portugal na Marinha e na Autoridade Marítima Nacional, convictos da nossa missão, mostremos aos portugueses a nossa lealdade. Estáis vós prontos para servir à pátria? Prontos! Termino reafirmando a forte convicção que a Marinha é Portugal no mar e que, sem uma Marinha forte e tecnologicamente desenvolvida, o uso do mar, que é o último ativo estratégico do país, poderá ficar fortemente comprometido. Nesta cidade invicta, que nos recebeu de braços abertos e que este carvão incandescente, a nossa caldeira dos nossos corações de marinheiros, quero terminar recordando o poema da canção de Jorge Palma, que, enquanto houver ventos e mar, a Marinha não vai parar. Obrigado. Aplausos 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 Aplausos